e saudações meus amigos é isso aí Tony na trilha chegando com mais um vídeo para você hoje aqui diretamente do cururupe tô chegando grandão meus amigos com mais um vídeo para você olha só hoje eu tô dando aqui um rolê de moto em vou tá saindo aqui ó do cururupe nós vamos aí até o livença beleza você vem comigo aí curtir nessa paisagem nesse lindo dia de sol aqui na frente ó aqui na frente vamos tá passando por essa ponte a pontezinha aqui é bem estreita em a ponte é bem estreita só passa um carro por vez beleza então muita calma nessa hora esse rio aqui é o rio cururupe e esse mesmo rio é o que dá nome a todo esse local aqui em breve vou fazer mais um vídeo aqui para você no cururupe muita gente aí gosta beleza meus amigos e aí passando aqui ó nesse perímetro aqui ó caramelo ali no meio da rua querendo me atrapalhar mas aí ó muita gente início da manhã ainda movimento tá tranquilo aí a gente ainda estamos aí na na baixa estação né já em breve breve aí começa meus amigos a movimentação aqui na cidade de leu é estamos na baixa estação né mas muitos visitantes chegando aqui na cidade muitos turistas chegando aí na cidade e ele é os não para mesmo na baixa estação tem sempre tem aquela aqueles turistas né que gosta de viajar na baixa estação olha só nesse cantinho aqui ó esse cantinho é conhecido como é terra dos farofeiros em você pode ver aqui ó vários ônibus de excursão que chegam logo cedo bem cedo mesmo no início da manhã e essa galera massa aí é vão se instalando por aqui estacionando ficando à vontade aí aí a turma traz aí o isopor com cerveja com água refrigerante e beleza e aí a farofa né não pode faltar farofa sem farofa farofeiro sem farofa é farofeiro meia boca né meus amigos quero deixar aqui um forte abraço para todos os farofeiros que vem visitar o nosso litoral em e também quero pedir a você que por gentileza meus amigos isso vale para todos em quando sair da praia meus amigos já arruma sacolinha ali e procura tirar todos todo lixo que você produziu aí na sua estadia da praia tá bom amar direitinho aí na sacola daquela ajeitada tá bacana e leva para descartar no local apropriado beleza assim nós ficamos aí com as praias limpas e você toda vez que vier também encontra aí o cenário maravilhoso de limpeza né a limpeza é fundamental em todos os sentidos né meus amigos vamos manter aí as praias limpas porque é desse jeito que a gente quer manter né o nosso meio ambiente aí bem conservado hein olha só acabei de passar ali passei por aquele perímetro ali da do cururupe né passei ali pela praia dos farofeiros estamos aqui pelo litoral sul meus amigos descendo pela rodovia 001 vamos agora se subindo aí até olivença em olivença que é um distrito de léus local aí muito procurado na alta estação na alta temporada é grande o movimento movimento de pessoas que vai até olivença né é vai curtir ali o balneário tororomba a represa do buíra é a placinha ali onde tem a igreja Nossa Senhora da Escadaria aí em olivença também na alta estação tem a puxada do masto que leva muita gente a até olivença né para curtir aí um dia de festa aí com os nativos com os indígenas é um local também que tem muitos indígenas são aqui é aqui nessa área de olivença e a rodovia seguindo aí o movimento tá bem tranquilo ainda é início da manhã meus amigos e Tony na trilha já tá aqui na ativa hein Tony na trilha já tá aqui na estrada preparando mais um vídeo para você olha só nesse trecho aqui ó aqui a nossa esquerda tá sendo construído aí é mais um condomínio é as obras aí que estão bem avançada meus amigos e esse trecho aqui do Cururupi de Olivença até o Cururupi do Cururupi até Olivença ou melhor de Léus até o Cururupi e do Cururupi até Olivença esse trecho aqui já é quase todo urbano porque são muitos condomínios que tem aqui muitas pousadas hotéis tá bom hotéis grande e hotéis mais pequeno pousadas de pequeno médio muitos casarões de praia é condomínios de padrão de luxo é então é grande o movimento por aqui aqui agora se você já não vem para esse lado de cá há um bom tempo aqui agora temos alguns quebra-mola na rodovia isso tudo já para diminuir aí a velocidade né dos veículos beleza muita atenção meus amigos ao passar por aqui porque realmente é uma circulação muito grande de pessoas aqui por a rodovia passando aí de uma margem para outra ainda da pousada para praia da praia para pousada então realmente requer muita atenção ao passar por aqui principalmente nos finais de semana beleza meus amigos dia que a galera tarde em massa aí curtindo a praia né e também temos um radar aqui na frente ó temos um radar aqui aonde o limite de velocidade é a 50 km tá bom então muito cuidado aí porque é muito fácil se distrair aqui com essa paisagem de muitos condomínios beleza então é bom ficar atento aí para no seu retorno aí você não acabar ganhando um cartão premiado hein esse tipo de prêmio ninguém quer né meus amigos então muita calma nessa hora em radarzinho aí operando em alta é isso aí vamos descendo aqui ó passando ali já estamos bem próximo ali daquele conjunto chamado cara é carandiru né é esse condomínio aí meus amigos é uma longa história né viu e aí descendo aqui ó rodovia o dia tá bom dia tá tá bonito tá bem estável aí 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 esse conjunto de prédio aí ó que foi do sérgio naia acho que é isso sérgio naia se não me engano deixa aí nos comentários tá eu já até me esqueci já tem tanto tempo isso e aí a população acabou invadindo aí né apelidado de carandiru é hoje o pessoal mora aí há muito tempo reformaram os prédios tá bem bonito bem bacana né deixar abraço massa aí para galera aí do carandiru é isso aí meus amigos descendo ainda aqui pelo litoral ó aqui meus amigos o mar está aqui a nossa esquerda né quem vai do cururupe de leão para o livenso o mar está aqui a nossa esquerda e aí como eu já falei para você por aqui também tem alguns outros sítios é muitos pés de coco né que deixa uma paisagem muito bonita aqui está o areal guanabara o areal guanabara fica aqui nesse ponto é muito cuidado também ao passar por aqui porque como tem um areal e também tem uma uma fábrica de pré-boldados aqui nessa área meus amigos é circula por aqui muitas caçambas saindo aí é tirando a areia do areal guanabara ali tá bom então muito cuidado tá tem por ali também alguns quebra-molas e tudo isso aí né é para tentar diminuir a velocidade já antes quando não tinha esses quebra-mola aqui a galera arrochava o bambu aqui descia pela rodovia aqui em alta mas com o pardal que foi instalado com os quebra-molas que foram chegando esse essa viagem aí ficou um pouco lenta né em prol da segurança dos pedestres beleza olha só mais um redutor de velocidade aqui faixa de pedestre né e como eu já falei para vocês são muitas posadas muitos muitas casas de veroneio né casa de praia é hotéis então geralmente os hotéis ficam mais aqui pela nossa direita então as pessoas naturalmente trevesse uma rodovia para ir para a praia então realmente é requer muita atenção tá bom já estamos a quase chegando em olivença vamos tá passando aqui ó olha só o marzão azulzão aí ó selva azul passando algumas nuvens mas não há previsão de chuva meus amigos e Tony na trilha né já sabe trazendo sempre um conteúdo diferenciado para você filmando de tudo um pouco aqui na nossa querida cidade de leos a terra do turismo a terra do chocolate terra da Gabriela do Jorge Amado e aí meus amigos ó vamos que vamos hein e aí eu pergunto a você você já tirou umas férias você conhece o nosso litoral litoral diga para mim aí por gentileza nos comentários tá bom fala aí a sua experiência que você já teve aqui na nossa cidade se você conhece o nosso município Ilhéus Cururupe Zona Sul Zona Norte também Zona Norte também é massa viu minha galera Zona Norte é massa apesar de não ter estrutura ainda não não haver grandes investimentos mas é um litoral show de bola muita natureza muitas praias lindas no litoral norte também tá bom não deixe de conhecer o nosso litoral norte então é isso ó passando aqui agora pela Praia do Becdoll Praia do Becdoll que é a queridinha dos surfistas aqui da cidade e de muitas pessoas que visitam aqui o nosso litoral beleza passando aqui agora ao lado do Jubiabá e aqui também aqui ao lado do Batuba Beach Batuba Beach que tá praticamente desativado aí né só funciona mais é nos finais de ano aí quando tem festa de Réveillon as festas de Réveillon são festas gigantes gigantes que é feita aqui né por aqui já circulou vários muitos nomes nacionais é não as festas de Réveillon aqui é no Batuba Beach em Olivença meus amigos seja bem-vindo ó Olivença Ilhéus Bahia Brasil pedacinho do paraíso como muitos chamam por aqui meus amigos ó é muitas casas de veroneio aqui aqui a nossa direita a praia está aqui a nossa esquerda local maravilhoso tranquilo é muita gente aí procura né esse destino aqui na outra temporada e esse cenário que você vê aí agora bem tranquilo meus amigos aqui a partir de novembro dezembro janeiro isso aqui viram verdadeiro formigueiro todo mundo muita gente circulando aqui muita gente bonita muita gente jovem e todos né se interagindo curtindo e indo até a praia circulando aqui né local muito bonito muito agradável aqui está ó e olha só aí ó mais uma praia bonita esqueci agora o nome dessa praia mas é mais uma praia muito bonita bonita aqui do lado todas as praias aqui de Olivença desse litoral muito bonita também tá bom são as mais procurada né são as mais requisitada aí pelos turistas que visitam a nossa cidade e nós vamos até um pouquinho mais à frente e depois nós retornamos aí tá bom olha só quero pedir a você por gentileza aí que já deixe aquele like maroto aquele like massa aqui nesse vídeo tá bom meus amigos compartilha também esse conteúdo aí para geral ative a sua inscrição se você ainda não for um inscrito e nós vamos seguindo aqui meus amigos ó devagar devagarinho chegamos em Olivença como prometido a você nós saímos aí do cururupe e chegamos aqui até Olivença Olivença que é vive aí né do turismo da do cultivo da Piaçaba tá bom muita 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 gente aqui trabalha no cultivo aí da Piaçaba beleza meus amigos local maravilhoso tem a represa do Buíra é que é um local muito bacana que eu fiz um vídeo recentemente aí tem o balneário Tororomba a praça né com a igreja centenária lá Nossa Senhora da Escada e várias festas que acontecem aqui também na alta temporada como a puxada do mastro entre outras tá bom então se tiver uma oportunidade aí você já pode incluir aí no seu roteiro dá uma passadinha aqui em Olivença e também no litoral norte hein conheça Ilhéus com todo não só um lado da cidade vale muito a pena também você visitar o nosso litoral norte um litoral muito bonito tá bom meus amigos amigos olha só vamos subindo aqui ó Tony na trilha trouxe você aí hoje como prometido até Olivença Bahia meus amigos é isso aí já deixa seu comentário hein deixe seu comentário maroto aí seu like maroto compartilha para geral Tony na trilha chegando aqui trazendo você em Olivença Bahia é isso aí tudo lindo tudo na Bahia hein vamos que vamos meus amigos agradecendo a todos hein de coração que acompanhou que está acompanhando esse vídeo até aqui vou dar uma subidinha aqui ó essa é a subida principal aqui para quem chega em Olivença né chegou aí você subiu aqui ó essa subida aqui meus amigos na alta temporada meu Deus do céu muita gente aqui que circula nessa área é de dia de noite é realmente Olivença na alta temporada se transforma meus amigos é um local muito bacana muito bonito viu fica a dica para você aí quando visitar a nossa cidade o nosso litoral dá uma passadinha aqui em Olivença Cururupe praia dos milionários entre outras tá bom é isso aí para chegar aqui você vem pela rodovia 001 Ilhéus Olivença meus amigos que também vai até lençóis é Ilha do Desejo Una Canavieiras e por aí vai em são muitos os destinos pelo litoral é sul de Ilhéus descendo a rodovia 001 beleza olha só que maravilha início da manhã todo mundo ainda dormindo Tony na trilha acorda cedo né arranjo é arrochou o bambu e já tá aqui em Olivença obrigado a todos e até a próxima